Se tem uma coisa que faz bem para a saúde é assistir bons filmes. E por isso, 2024 está sendo considerado o ano mais saudável de todos os tempos. E será que você está por dentro de todos os filmes que vão ser lançados nesse ano histórico? Se tiver na dúvida ou quiser saber tudo sobre os lançamentos mais incríveis desse ano, você já sabe. Fica com a gente até o final. Pega sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos. Se você é fã de The Loud House, a gente tem boas notícias. Quer dizer, excelentes notícias. A Netflix oficializou que em março desse ano vai ser lançado Os Casa Grande, o filme. Nessa aventura épica, Rony e Anne, que sempre foi muito durona, vai enfrentar semi-deuses pré-adolescentes ao lado dos membros da sua família. Que é extremamente divertida, numerosa e caótica. E esse com certeza vai ser um dos filmes que eu faço questão de não deixar de assistir. Se tem duas coisas que os fãs de animação curtem é comédia e ação. E se tem essas duas paradas no mesmo filme, é praticamente um combo perfeito. E é exatamente isso que Kung Fu Panda 4 é. Em março, o quarto filme do Dragão Guerreiro vai enfim chegar aos cinemas. E vamos ver o Pooh procurando um sucessor pro seu manto de protetor do Vale da Paz. Ao mesmo tempo que enfrenta a pior vilã de toda a franquia. A Camaleoa. E sendo bem sincero, vai ser muito legal ver o Tai Lung mais uma vez. Mesmo eu sendo muito mais fã do Pooh. Se você ainda não assistiu os dois primeiros filmes do Miles Morales, não sabe o conteúdo incrível que você tá perdendo. Lançados em 2018 e 2023, eles são simplesmente incríveis. Eu, inclusive, assisti os dois no cinema. E vocês, tiveram essa experiência? Mas o fato é que pra fechar a trilogia com chave de ouro e tentar salvar a vida do seu pai, com certeza vai valer muito a pena acompanhar mais uma aventura. Em março desse ano, a gente vai descobrir como tudo isso vai terminar. E quem sabe como outra trilogia pode estar começando. Se você, assim como eu, é fã de Stranger Things, deve tá contando os dias pra ver o Mike, ou melhor dizendo, o Finn, capturando fantasmas aterrorizantes. E é engraçado lembrar que na série antes do primeiro filme, ele se fantasiou com os outros garotos de caça-fantasmas. Nesse novo filme, os caçadores de seres do além vão enfrentar uma entidade que quer levar a humanidade pra uma nova era do gelo. E as cenas prometem congelar o sangue de quem assistir. Em março de 2024, vamos ver como essa aventura incrível vai acontecer. E como eles vão conseguir salvar o mundo mais uma vez. Pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Desde que o trailer do novo filme do Garfield foi lançado, muita gente tá ansiosa pra ver como que ele vai conseguir sobreviver a uma aventura ao lado do seu pai desnaturado, e também do seu amigo de sempre, o Oddy. Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Mas com certeza promete ser um dos filmes mais divertidos desse ano. E vai ser lançado nos cinemas em maio, anota aí na sua agenda. E dá licença que eu vou comer a minha lasanha aqui enquanto eu espero. Prepare sua mente divertida pra Divertidamente 2. Com certeza um dos filmes mais aguardados desse ano. Isso porque em junho a gente vai ter enfim a chance de rever a Riley 2 anos mais velha. Além, é claro, de todas as antigas emoções e as novas também. De acordo com os trailers e teaser que a gente teve até agora, dá pra ver que a Riley tá se tornando uma atleta de rock cada vez melhor. E com certeza isso vai mexer com a sua mente, assim como um possível romance que é quase certo que vai rolar também. Eu não sei vocês, gente, mas eu tô muito ansioso pra essa continuação. É um dos meus filmes preferidos da Disney. E se você também curte filmes de animação, se inscreve aqui no canal pra não perder os nossos próximos vídeos. Por falar na empresa do Mickey Mouse, logo no mês seguinte, em julho de 2024, a gente vai ter outro lançamento de um filme um pouco mais adulto e violento, baseado no anti-herói mais biruta dos quadrinhos, o Deadpool. E a novidade da vez é a presença quase que onipresente e imortal do X-Men mais barra pesada de todos os tempos, Wolverine. Ver esses dois juntos vai ser simplesmente sensacional. E milhões de fãs que vão assistir ao filme pensam a mesma coisa. E você, vai assistir esse filme? Ainda falando de obras da Disney, a gente vai ter mais um live action da franquia Rei Leão. Só que dessa vez não vai ser uma sequência, mas sim uma prequel, que são aqueles filmes que contam histórias que se passam antes daquelas que a gente assistiu no primeiro. E ele vai contar a história da infância e juventude do incrível Rei Mufasa, o maior entre todos os leões. E vai abordar como seu irmão, o Scar, acabou se tornando o vilão que todos nós odiamos. O filme, apesar de infantil, promete ser marcante e bem profundo. Julho desse ano vai ser o seu lançamento. E olha, eu faço questão de assistir nos cinemas. Tá aí outra franquia que eu sou super fã. Talvez o mais falado e aguardado, meu malvado favorito 4. E não tinha como ser diferente, não é mesmo? Afinal, quem é que não quer assistir mais uma vez os Minions? O Gru e a sua família com a adição do mais novo membro dela. E dessa vez a gente sabe que o Gru e a sua família vão precisar se esconder de Maxime Lemal, um antigo colega e inimigo do protagonista. E ele quer vingança. Além disso, a gente tem também a nova personagem, a Poppy, que supostamente é só a vizinha do Gru. Mas eu acho que ela é parente dele de alguma forma, já que ela também é uma aspirante a vilã e super fã dele. Em julho desse ano, vamos descobrir todos esses mistérios e conferir esse super filme. Já falamos da Disney e da Illumination, agora é a vez da DreamWorks. Lá pro final do ano, em setembro, ela, que sempre foi a maior concorrente da empresa do Mickey, vai ter o seu grande lançamento, o robô selvagem. É a história de Rosum 7134, ou conhecido só como Ross. Um robô autônomo que vai acabar parando em uma ilha deserta e tendo que aprender a lidar com a vida selvagem. Além disso, ela vai ser a mãe adotiva de um ganso órfão chamado Brightbill. O filme promete ter efeitos incríveis, além de uma história bem interessante. E se você chegou até aqui, é porque adora filmes assim como a gente. Se isso for verdade, comenta aqui embaixo o hashtag filme. E diz pra mim, qual desses dessa lista você mais quer assistir pra gente ficar sabendo? Saindo um pouco da ação e entrando na comédia, esse aqui promete ser o filme mais louco desse ano. Mais maluco que o próprio Deadpool. Já que se você ainda não sabe, Beetlejuice é o ser fantasmagórico mais divertido, louco e perturbado da história de Hollywood. O filme vai ser uma continuação do que foi lançado em 88, e vai trazer a protagonista, que é agora adulta e mãe de uma garota, e que vai ser atormentada pelo mesmo Beetlejuice assim como a sua mãe foi. E essa garota vai ser ninguém menos que a super estrela Jenna Ortega. Além disso, a garota do filme de 88 e agora mãe é a Winona Ryder, que faz a Joyce em Stranger Things. Em outras palavras, em novembro desse ano, a gente vai ter a mistura perfeita de suspense, terror e comédia. Tudo no mesmo filme. E agora o filme mais chocante desse ano, Moana 2. Isso porque a Disney simplesmente pegou todo mundo de surpresa, e anunciou do nada que em novembro desse ano vai lançar a continuação de Moana de 2016. Isso depois de algum tempo atrás ter anunciado o filme live action que também vai ser lançado, só que em 2025. Sobre o filme desse ano, ele vai ser completamente animado assim como o de 2016, e vai continuar a história de onde o último filme parou. Inicialmente a empresa ia lançar uma série animada da Moana no seu streaming, mas acabou mudando para um filme. E sinceramente eu acho que foi uma ótima decisão, porque eu sou muito fã da Princesa Aventureira. Para os fãs de Mágico de Oz ou da Ariana Grande, em novembro desse ano vai ser lançado o filme que vai contar como a Bruxa Amado Oeste, a Bruxa Boa do Sul, se conhecem e se tornam amigas. O filme vai ser um musical, e vamos ver Eufaba se tornando a vilã da história. Já ouviu a frase Os últimos serão os primeiros? Pois é. Se tratando do filme Sonic 3, essa é a mais pura verdade. O filme que vai ser lançado em dezembro vai trazer o porco espinho mais veloz de todos, que é capaz de ganhar de qualquer um em uma corrida de velocidade. O filme promete ser uma aventura incrível, e está confirmado que o super vilão Robotnik vai ressurgir. Sabe-se lá como. Além disso, vamos ter um dos personagens mais fortes fazendo a sua estreia. O Shadow. O rival do Sonic tem uma história profunda e muito sombria com a família Robotnik, além de ser considerado um dos principais defensores do planeta Terra. E eu vou falar a verdade, eu estou contando os meses para dezembro chegar. A Warner Bros. ainda está aguardando as informações desse super filme que já está quase finalizado. Mas a gente sabe que a história vai envolver o Patolino, Gaguinho, Petúnia, e um invasor alienígena desconhecido. O que, para ser sincero, lembra bastante as aventuras de Duck Dodgers, uma série animada super engraçada que tinha Patolino, Gaguinho e o Marvin Marciano como protagonista. O filme vai ser totalmente animado, e vai chegar entre setembro e novembro desse ano nos cinemas. Esses são os 15 filmes mais aguardados de 2024, e eu vou assistir todos eles com certeza. E você? O vídeo está acabando, mas a gente deixou dois conteúdos incríveis para você continuar curtindo. Valeu e até a próxima!